Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution para mais um episódio do nosso Safari depois de um longo período de tempo sem a gente ver aqui os nossos dinossaurinhos e a pedidos de vocês, ai acabou de parar a chuva aliás a pedidos de vocês nós temos então o Alossauro e também coloquei dois nomes aqui nos nossos Triceratops, que é o Jimmy e a Trícia Cadê? Deixa eu ver se eu acho, aqui tem um e cadê o outro? aqui está o Jimmy, perfeito, coloquei os dois nomes, eu só não coloquei os outros porque os outros já apareceram aqui no nosso Safari, não nessa temporada mas nas outras, então para variar um pouco eu escolhi aqueles dois nomes ali em vez dos quatro, mas beleza, vamos aqui ver como é que está o nosso Safari já que chegou a chuva aí, pelo que parece aqui já tem um alagamento olha o tamanho, era bem pequenininho, agora já está compridinho e o rio aumentou demais, agora vai lá para cima, isso aqui também não tinha eita nossa, deixa eu ver aqui como é que está o nosso mini deserto que realmente ficou mini, olha o tamanhozinho, nem dá para dizer que é deserto mais é só uma areazinha mesmo, e o lago ficou bem maior também e bom, deixa eu ver como é que está o nosso Alossauro aqui ele está 58% e o que o Raptor está... o que a Delta está fazendo aqui? o que você está fazendo aí Delta? sai daí mulher o que está andando aí? bom, eu vim para passear né mas beleza, ainda bem que não tem nenhum cientista trabalhando aqui né claro, deixa eu dar uma olhadinha mais para cá vamos ver, tem um Kentro aqui que foi abatido pela Astrid a nossa Astrid, que é o Acro, ou a Acra no caso aqui está ela, pensativa está pensando, está pensando hein rapaz deixa eu ver se ela está com fome aliás não, não está com fome, eu acho que ela já comeu ali o Kentro mesmo deixa eu ver, aqui nós temos um Triceratops que foi eliminado pelo Carnotauro Carnotauro que está aqui esse aqui? é esse aqui o Carnotauro vai se alimentar agora do Triceratops tem que se alimentar né, claro é bom porque tipo, eles não saem caçando outros né eles vão lá e devoram os que tinham caçado antes no caso já está comendo e perfeito, está aumentando ali eu só acho que provavelmente ó, aqui está o outro Carnotauro eu só acho que provavelmente o Espinossauro vai tomar o território todo para ele até já lutaram eita nossa agressivo, é agressivo até já lutaram os Carnotauros e o Espinossauro lutaram entre si no caso então é provável que ele tente reivindicar o território novamente por enquanto ele está no meio aqui e o norte acaba sendo os Carnotauros mas eu ainda acho que vamos ter bastante batalha aqui embaixo está bem isolado só está a Astrid aqui e o nosso T-Rex, o Buck que está bem aqui ó, de boa mas está indo em direção a Astrid pelo que eu estou vendo aqui eu acho que vai rolar alguma coisa galera pode rolar alguma coisa acho que não, tchau estão se aproximando um do outro e Carnívoro não gosta de ficar perto de Carnívoro né vocês sabem como é que é já viram isso antes e aqui nós temos o nosso T-Rex-Inossauro vagando o último T-Rex-Inossauro está dando uns gritinhos também como é que está aqui ó, 90% praticamente agora vai dar 90% aí ó, 90% e a nossa Delta eu ia dizer a Astrid não, mas a Delta a Delta está saindo aqui ó, vai ser pelo cantinho ah, aqui ó aqui que está o vazamento no caso bem ali no canto que ela vai ok, mas não tem problema pode invadir ali mas agora vamos soltar aqui então ele, quem? sim, exatamente o Alossauro vai dar o seu grito aí ó pronto o engraçado que quem fez o pedido foi justamente o Killer né o maligno para quem aí é fã dessa série do Jurassic Evolution no caso aqui no Safari né principalmente conhece bem o Killer que já protagonizou alguns episódios na primeira temporada e na segunda e agora está vindo aqui em direção a claro, do Vale Encantado né aqui a gente está em outro no caso aqui a gente está no mundo dos dinossauros mesmo aí está devorando e já era comeu todo o Cabritossauro tadinho já ficou 100% bom porque pelo menos ele não vai caçar né a gente está safe por enquanto ele está correndo aqui o Omelianche vai logo para o seu eu quero ver uma coisa agora muito interessante que vai acontecer provavelmente como o Espinossauro está no centro e os Carnotauros estão no topo aqui no norte e o Tiranossauro Rex e a Astrid estão dividindo o Teutório é provável que a gente já vai encontrar aqui já vai dar de cara com uma batalha eu estou sentindo galera e olha só o Espinudo já está olhando aqui para o Alossauro que nem tem nome ainda coitado e agora eu estou sentindo que vai ter treta porque sério já tem dois lá em cima vai ter dois no meio e dois lá embaixo em algum momento vai rolar briga aqui é eu estou sentindo que está olha aí os Carnotauros até estão migrando aqui para o meio rapaz agora tem quatro no meio lembrando que os Carnotauros aqui andam em dupla então revanche aqui vai ter revanche de Carnotauros contra Espino eita nossa os Carnotauros estão aqui se reunindo peraí o que? é sério isso? é batalha provavelmente pelo Alpha quer ver? eu acho que é é briga pelo Alpha olha não só se intimaram ali e já era ficou por isso mesmo eu acho que um queria atacar o Espinozaur o outro não eles meio que se desentenderam eu acho mas está cheio de Carnivor agora aqui no meio a gente não vai colocar mais nenhum Carnivor a menos que algum deles sejam eliminados aí a gente coloca se não não já tem bastante Carnivor eu não quero destruir o nosso ecossistema aqui deixa eu dar uma olhada mais por cima aqui ó beleza vocês podem ver também que cresceu um pouco de árvore aqui está cheio de árvores perfeito o caminho antes era bem livre agora não e aqui embaixo também ó era bem livre e agora eu viro esse círculo aqui até um matinho no meio ó que legal bem bonito bonito vamos ver mais uma vez tá o Terezinha do Sauru está aqui acho que a gente pode colocar alguns herbívoros aqui eu acho deixa eu dar uma olhada aqui vamos ver uma eternidade depois eu decidi colocar alguns Nigersauros porque eu lembro que eu tinha falado que eu ia colocar Saurópodes então eu acho que seria legal a gente já começar com Saurópodes pequenos já colocar aqui no nosso Safari e aí depois a gente traz um Saurópode grande como por exemplo um Brachiosauro ou um Namek ou um Manequim pra quem entendeu aí mas beleza aqui ó brigaram de novo caraca velho esses dois aqui não se entendem tem um Espinossauro na frente de vocês e vocês querem brigar entre si não, não, não e opa vamos ter disputa aqui não, só estão se encarando meus dois Anquilossauros beleza ali um Estego passou correndo bem feliz deixa eu ver mais por cima a Delta agora voltou pro Safari de fato tá passeando aqui procurando comida deixa eu ver os Carnotauros aqui pelo menos um deles subiu o outro tá aqui com o Espino ih rapaz aí ó e não teve briga eu achei que eles iam brigar mas não até que não galera também deu boa ainda bem e o Alossauro eu achei que seria agressivo mas tá aí ó bem na paz na tranquilidade tá pensativo agora no que que vai fazer deixa eu dar uma olhada mais por cima aqui opa parece que temos aqui já os Ninjas pronto vamos liberar os Menininhos aí ó 100% 100% e claro 100% também foi liberando eles aí então tão saindo aqui ó olha só que bonitinhas parece umas vacas só com cabeça comprida não nada a ver irmão beleza pelo menos agora a gente tem Saurópode uma coisa muito boa e aqui tá os três isso não vai dar bom sério três carnívoros grandes reunidos não vai dar nada bom isso e aqui nós temos deixa eu ver o grupo de Triceratops todos reunidinhos aqui também ó a manadinha que bonita muito bonita essa manadinha e os carnotauros ih rapaz já correu ali ó ó tem outro Jimmy aqui ó eu nem tô lembrando que a gente já tinha um Jimmy tem dois Jimmy's agora o Nodo e o Triceratops tudo bem né tudo bem nomes iguais existem na vida real eu nem tava lembrando mais do Jimmy coitado solitário ali ó eu nem sei se é o último Nodo também eu acho que é se pá é mesmo o último Nodo deixa eu ver eu acho que é o último Nodo caraca e aqui a gente teve mais uma briga entre os dois carnotauros não tô nos entendendo mesmo não tão isso vai dar ruim aqui nós temos um anquilossauro é um anquilossauro tá de boa e o Acro tá vindo correndo ih rapaz ih vai ter treta vai ter briga não não vai não até que tá bem tranquilo né como eu falei bem tranquilo ah não aqui já vai ter luta e lá em cima vai ter outra ih o nosso Jimmy vai lutar contra o Carnotauro agora enquanto isso tá tendo uma treta aqui entre a Trícia e o Carnotauro tomou uma na cara 56% vamos ver e estão se ameaçando deixa eu ver aqui embaixo como é que tá e já mordeu lá também aqui deu uma troncada no no Carnotauro 81% e aqui já foi eliminado caraca mal mal recebeu o nome e já faleceu coitado já era ih rapaz aqui embaixo eu acho que vai acabar também com o Nodossauro no cadinho dele 61% e já era aqui tá tendo mais batalha ih rapaz o Espinossauro nossa o Espinossauro o Espinossauro eliminou um Anki aqui velho que isso ah não nós estamos tendo batalha mais batalha aqui ó Tirar o Nodossauro Rex versus Zalo ih rapaz tô se atacando 34% eita nossa velho o que que tá acontecendo aqui os caras já tão se atacando 66 e 34 não por favor 33 e 34 beleza ó o Anossauro vai botar pra correr o Bucky eita botou pra correr já era botou pra correr e aqui caraca velho do nada aconteceu altas brigas que altas tretas bagulho é doido aqui do nada velho do nada o Carnotauro luta o Espinossauro e o Tiranossauro lá embaixo tudo bem que lá embaixo já tava meio que previsto que ia ter treta porque ele já tava brigando entre si já tava ali se encarando no caso não brigando mas se encarando mesmo já tinha três grandões então ia rolar mesmo ali embaixo mas aqui em cima do nada os caras do Notário começaram a atacar eu tava com fome tava com fome agora é a extinção dos nodos de fato acabou e aqui eles tão se encarando ainda os dois ó só que tão com 39% e aqui tá os ó os Nijers aqui só passando preocupado chegaram agora e já tem toda essa loucura e já tá tendo mais treta aqui não cara que eu achei que eles iam brigar eita nossa mas eu tô ó só tá correndo atrás ali botou pra correr o carno botou pra correr da carcaça muito massa muito legal astride astride mas bom pessoal vai ficando por aqui então espero que você tenha gostado se divertido por favor deixe seu like comentário se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito grande abraço pra vocês tudo de bom eu tinha dito até que a gente ia colocar saurópides e tal mas a gente tem aqui o diplodoco também né o poison uma coisa muito boa então tipo a gente poderia colocar mais saurópides né o que eu tô pensando agora mas bom então é isso valeu a todos muito obrigado espero que vocês tenham gostado se divertido vamos ver agora o espinossauro atacando aqui nossa pegou pelo rabo velho puxou jogou pro lado e já era caraca tadinho tadinho atacou mais um tu já tinha carcaça aqui ó do anquilossauro espinhudo que feio velho que feio mas até o próximo episódio tchau 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 tchau